Olá pessoal, eu sou Adriana. Como você está? Eu estou bem. Eu conheço você. Ok, galera? Olhem só. Nós vamos iniciar uma revisãozinha, certo? Sobre os Conference and Nationals, ok? Países e nacionalidades, tá? Então, eu não lembro de vocês que tem esses países, são Counts. Olhem só. Acima da bandeirinha, nós temos os Counts, são os países. E a parte das bandeiras, nós temos as Nationals, ok? Vamos prestar bem atenção. Eu tenho aqui no meio o nosso país, né? Brasil, Brasília, preste atenção. Só muda a letrinha Z. Não está errado na escrita, tá? Eu tenho aqui em cima o que nós estamos estudando, né? Língua Inglesa, USA, país e América é a nacionalidade, tá? Então, eu tenho França, eu tenho Austrália, eu tenho China, eu tenho China, é o China, sim. Japão, é o Japão, são milhares, são africano e eu tenho Egipte e Egipte, ok? Então, esses são os Countries e Callums que nós estamos estudando, certo? Preste bem atenção. Aí, olha só, com relação aos países e as nacionalidades, certo? Eu tenho algumas perguntas que podemos usar com relação a isso. Vamos lá? Eu tenho, where are you from? Where are you from? De onde você é? I'm from Brasil. Eu sou do Brasil. Então, o coleguinha aqui, ele está perguntando, where are you from? De onde você é? E a menina responde, I'm from Brasil. Eu sou do Brasil. Ela pode dizer também que ela é, I'm Brazilian. Ela é brasileira, ok? Aí, nós vamos entrar agora, ó, o food, tá? Aquilo que a gente gosta, né? Quando a tia Adriana começou a dar aula em sala de aula, lembra? Food, comida. Quem não gosta de comer? Eu amo comer. Então, ó, dentro dos produtos, nós temos breath faster, que é o café da manhã, lanche, que é o almoço, e o diner, que é o jantar. Certo? O diner, ok? Alguns tipos, né? Tipo, food, que nós podemos ter no breath faster, lanche e no food. Vamos ver? Eu tenho bread, pão, jarak, salada, cereal, são os cereais, egg, ovo, tea, que é o chá. Temos o meu, leite, coffee, café, cheese, queijo, fãs, peixe, frango, feijão, rins, arroz, chicken, frango, galinha. Lembrando, galinha assada, viu? O que a gente usa mais para a galinha viragiana. Soap. I love soap. Sopa e pasta, que é macarronata, tá? Vocês podem também chamar aqui espaguetes, certo? Que é uma linguagem italiana. Ok, guys? Aqui nós temos alguns verbos que podemos usar com esses foods, tá? Nós temos isso em sala de aula. Eu tenho drink, beber e eat, comer. Então, ó, I drink water. Eu bebo água, drink. Se é de popcorn, ela come pipoca. Aí, ó, dentro desses foods, nós podemos usar como nós estamos nos sentindo também, né? I'm thirsty. Eu estou com sede. I'm hungry. Eu estou com fome. Ok, guys? Então, prestem bem atenção, estudem, certo? Revejam, revisam esses assuntos, ok? Let's go, students. Keep studying, ok? Thank you. Bye, bye.